O SEMAS passa orientações sobre o cartão Comida Boa. Vamos ver. A Secretaria de Assistência Social de Arapongas recebeu 721 cartões do programa Comida Boa do Governo Estadual. Até o último dia 25 de janeiro, 562 cartões foram entregues através do Centro de Referência de Assistência Social. Os cartões restantes, ou seja, 159 unidades serão entregues mediante busca ativa das famílias beneficiadas. Segundo a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima, o CRAS já está fazendo a busca ativa através de visitas e também de contato telefônico com as pessoas que ainda não buscaram o cartão Comida Boa no CRAS. O SEMAS solicita que aqueles que tiverem alguma dúvida se estão ou não na lista de beneficiários que consultem o site justica.pr.gov.br barra Comida Boa ou entrem em contato com o CRAS de referência para a entrega urgente dos cartões. Os beneficiários selecionados pelo Governo do Estado têm até o dia 23 de fevereiro para retirar os cartões em seus CRAS de referência. Após essa data, o município deve devolver ao Governo do Estado os cartões que não foram utilizados.